Pode vir que cabe mais gente, viu? Eu espero o seu paciente. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma, até quando o corpo perde um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço a hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma, até quando o corpo perde um pouco mais de alma, eu sei. A vida é tão rara, até quando o corpo perde um pouco mais de calma, eu sei. Fique. A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando o furo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de almo A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora Vou levar o céu A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu fingo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo O mundo espera de nós Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para O mundo vai girando O mundo vai girando O mundo vai girando O mundo vai girando A vida não para O mundo vai girando 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 O mundo vai girando